E aí, galerinha! Eu sou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft e eu tô aí com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblocks! E hoje estamos aqui para fazer um desafio do tempo! Isso mesmo! O tempo vai ser de 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos! E o que é que nós vamos construir hoje, Vi? Um zoológico! Não sei se isso vai dar certo, pessoal! É, gente, olha só o pouco mesmo! Já tem um muro aqui... E sim, gente, olha só! E a Vitória vai ficar de um lado... Nós preparamos um baúzinho, gente! Esse é o meu baú, eu posso mostrar o seu? Pode! E esse é o baú da mamãe! É, tem as mesmas coisas, pessoal! É! Então vamos começar? Bora! Vamos lá, primeiro é o desafio dos 30 segundos! Sim, mas antes eu vou pegar as coisas que eu vou usar! Ah, tá bom! Já tô aqui com algumas coisinhas! Deixa eu ver isso daqui... Isso daqui... Pronto! Bora lá, Vi! Calma, tá! Então vai lá! Em 3, 2... Calma aí! Calma, prepara aí! 3, 2, 1, hein! Começou! Cronômetro! Ai, meu Deus! 28 segundos! Ai, meu Deus! Aqui, hein! Eu já vou spawnar isso daqui! Eu quero colocar pelo menos um animal! Meu Deus! Que tigre lindo! Nossa, gente! Que foi, que foi, que foi? O meu animal é grande! Não coube na cerca! Sério? Ai! Vem aqui, animalzinho! Calma! Enorme! Tá, vou fazer uma... Calma, calma, calma! Acabou! Acabou! Acabou o quê? 2, 1... Acabou? Acabou! Acabou, acabou, acabou! Pode colocar só um animal! Não! Acabou! Gente! Vamos ver como é que ficou! Tá, vem ver o meu! Não, vou ver o seu primeiro, né? Calma, vou colocar as coisas aqui no baú! Nossa! Você ficou desorganizado! É! Olha, tem dois tigres! Eu fiz dois... Gente, por isso que eu falei que tigre lindo! Olha que ele é lindo, gente! Gente, que bonito! Ele tem um filhote! E tem um elefante! E aqui tem um elefante! Aqui faltou um animalzinho! Eu ia colocar, fazer uma aguinha! Ah, gente! Eu me confundi em toda! Olha o meu zoológico! Gente, esse é o zoológico? Olha o meu zoológico! Que ele tá fazendo corrida de obstáculos aqui, ó! É, gente! Aqui, ó! Tá, então vamos tirar tudo! Vem uma cerca fechada, eu soube fazer! Então vamos tirar tudo! Tá, vamos tirar tudo! A gente volta! Galera, nós já limpamos a área! Olha só! Sim! Agora vamos pro desafio de um minuto! Então, mamãe, ó! Concentra! Vamos ver o que vai dar pra fazer em um minuto, né, gente? É, gente! Vamos lá! Vamos lá! Em 3, 2, 1 e foi! Tá, gente! Ai, meu Deus, gente! Mas fica contando tempo, gente! Ai, não! Meu Deus! Quebrei o chão! Calma! Eu vou fazer aqui, deixa eu ver... Ai, gente! Calma, calma! Uma partezinha assim, ó! Vai, Ana! Vai, Ana! Calma! Eu tô bem, entendeu? Nem tanto, mas tô! Eu tô bem! Vou fazer uma parte grande que eu só vou fazer separando, entendeu, gente? Ai, gente! Calma, calma! Ai, galera! Meu Deus, gente! Calma, eu vou só separar! Tá, aqui! Eu vou botar essa parte aqui pra cá! Bichinhos aqui! Calma! Tá, agora... Nossa, gente, desculpa o silêncio! É que a gente tá concentrada! É, pessoal, desculpa aí o silêncio, gente! É, verdade! Gente, eu não usei, BG! Tá cerca, a cerca tá quebrando! Opa! Isso daqui é bom! Tá acabando o tempo, Vi! Não fala isso, mamãe! Ai, olha a zebra! Tá, é... Ah, o ovinho do cavalo tem que ter sorte, né? Ninguém sabe o que é que vai sair! Elefante? Ai, não! Ai, acabou, gente! Tá bom, bora lá! O meu ficou feio! Tipo, não deu pra fazer muita coisa, gente! Tô colocando aqui as coisas! Tá, vamos lá! Vem, Vi, depois você guarda! Ai, tô vendo! Eu ia fazer uma entradinha! Ah, gente, mas quem vai construir em um minuto? Só a gente, que é maluca! Não dá pra fazer nada, gente! Então, pô, tempo! Aqui é a parte dos elefantes! Tem uma família! Gente! Olha só! Tem as tartarugas! Tem uma família de elefantes, ó! Tem o macho, a fêmea e o filhote! É, que fofinho! Uma zebrinha, que linda! Aham, e tem tartarugas aqui, ó! Ah, deu pra fazer até uma tartaruguinha aqui, ó! É, eu ia fazer água! Tá, então vamos lá pro meu, Vi! Tá, vamos lá, gente! Ai, gente! Cadê? Não deu, ó! Só deu pra fazer dois... Gente! Dois tipos de animais! Que tumulto! Tá todo mundo junto! Essa família teve três filhos! Ó, tem até um jumentinho junto com um cavalo! Olha só, tem um jumentinho! Tá, tá bom! Então vamos tirar tudo! É porque são todos amigos! Ah, então tá! Vamos tirar tudo? Vamos tirar tudo! Galera, já limpamos tudo! E agora vai ser o de cinco minutos, né, mamãe? Bora lá! Então vai lá, mamãe! Ai, meu Deus! Em três, dois, um e... Já, valendo! Tá, começou! Calma! Quatro e cinquenta e sete! Vou fazer assim, ó! Uma entrada bem legal! Ih, Vitória vai fazer a entrada, gente! Que chique! É! Ai, meu Deus! Eu perdi minha plantinha! Sou planta! Negocinho! Pra me botar na frente! Eu já sei! Será que eu consigo fazer esse nome, gente? Não sei, não! Ai, gente! Tem uma coisa que eu quero muito colocar! Meu Deus! Vou colocar aqui, bem aqui! Será que eu consigo fazer um Z? Aqui? Ahá! Zoológico tem que ter isso aqui, gente! Eu não sei fazer um Z! Poxa! Ó, dessa vez o meu Zoológico vai ficar bonito! O meu também vai, gente! Cinco minutos, dá tempo de fazer alguma coisa? Será? Dá! Nem sei, gente! Vamos ver! Vocês conseguiriam fazer bem rápido, gente? Acho que sim! Acho que sim, né? Essa vai ser a parte... Vamos pra esse, meu filho! Aqui vai ser a parte da água! Entendeu, gente? Ah! Ai, eu tô fazendo água! Aqui! Oi! Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa, gente! Ai, meu Deus! Meu Deus, mamãe! Assim! A gente consegue, mamãe! Eu acredito em você! Nossa, gente! Tá tudo doido aqui! Ó, já coloquei... Ui! Eu coloquei um urso no meio da água! Urso! Vai ter um urso no meio da água, gente! Vai ter um urso no meio da água, gente! Vai morrer afogado, gente! Nada? Nem sei, gente! Se urso nada, hein? Gente, momentos assim... Aqui ele vai nadar! É, ué! Crocodilo, entendeu? Ai, gente! Eu tô fazendo caminho! Caminho? É! Uau! Gente, eu tô bugada! Calma! Eu tô bugada? Pensei que eu tinha ficado bugada! Tá! Aqui, ó! Tem que fazer natureza! Meu Deus, só faltam três minutos! Eu não fiz nada! Calma, agora eu vou fazer uma parte mais assim! O que eu faço quando bate o desespero? Já olhou pra cabeça de uma pessoa e pensou... O que passa na cabeça dela? Ah! Corra se quem puder! Quer dizer, salve-se quem puder! Tipo assim, né, mamãe? Sim! Tá, eu vou fazer essa parte aqui, ó! Ai, meu Deus! Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa que peste aqui! Eu tô tranquila, gente! Por quê? Porque é assim, né? Vocês já estão acostumados com o jeito ruim de ser de Vitória? É o quê, Vitória? O jeito ruim? É, gente! Não, não tem jeito ruim, não! Olha só, tigrinhos! O jeito maluco, só se for! Tá, o que eu faço mais, gente? Eu não sei! Eu tava querendo fazer uma entrada, mas eu acho que eu não vou conseguir, não! Não vai dar tempo, não, gente! Também não sei se vai dar tempo, mas eu tô com um monte de animal aqui, ó! Zoológico não tem animal? Então, vai ter animal aqui! Ai, meu Deus! Eu tenho que voltar lá pra pegar as coisas! Ai, meu Deus! Calma! Tem que fazer uma água aqui também, gente! Ai, ótimo, gente! Vai ter cobra aqui! Vai ter cobra! Vai ter cobra! Meu Deus! Eu spawnei um monte de cobra! Um monte de cobra! Bora, Vi! Ai, gente, nem! Tem que ser rápido aqui! Mas, gente, tem um monte de árvore aqui vindo pra meu lado, mamãe! Árvore? Obrigada! Não vem, não vem! Ó, vou pegar essas árvores aqui e fazer uma moldura aqui, gente! Não olha pra minhas árvores! Aqui! Quer dizer, não olha o que eu tô fazendo! Aqui, ó! Gente, não vai dar tempo de fazer o que eu quero, galera! Uh! Não vai dar tempo, gente! Não vai dar tempo pra fazer o que, mamãe? Porque tá muito rápido! Sério? É, o tempo vai, né? Ah, não! Olha, gente! Meu Deus, deixa eu começar a fazer! Eu tô fazendo aqui, ó! Como é que eu faço pra ficar com o baú? As coisas do baú, meu Deus do céu! Gente, tá cheio de ponte aqui! Não dá pra pegar as coisas do baú? Meu Deus, galera! Gente, não vai dar tempo de fazer nada! Não vai dar tempo! Galera, tá doido aqui o vídeo! Mas vocês se acostumam, né, gente? Loucuras à parte! Eu queria fazer o nome zoológico, sabe? Eu tentei também! Não dá tempo! Não dá tempo! Não dá tempo, gente! Ai, meu Deus, gente! Se eu colocar... Tentar colocar... Se eu colocar os bichinhos... O quê? Gente, eu já coloquei os bichos! Isso já é um bom negócio, né? Então eu vou espalhar tudo aqui! Gente, tá quebrando ali, gente! Mamãe, o que você tá fazendo? Tô colocando água em cima de tudo, meu Deus? Calma! Escorpião, não! Escorpião, não! Perdi minha água! Você perdeu sua água? Como assim você perdeu sua água? Vou chorar! Gente, eu vou fazer essa parte desse jeito aqui, ó! Gente! Todos os bichinhos vão ficar juntos! Gente, eu não olho pra câmera da mamãe, mas eu tô curioso! Vai ser uma família linda e feliz! Tá bom! Todos os bichinhos vão morar juntos, porque não vai dar tempo! Tá! Vamos lá! Liberdade! Voem! Meus bichinhos são livres, tá? Tá! Eles vão ficar aqui... Ah, não tenho mais água! Gente, a mamãe falando é o melhor! Ai, gente! Poxa, gente! Fala sério! Eu posso ter uma coisa assim? Só cobrir assim o resto de vidro? Vidro? É! Ah, não! Pode não! Só pode fazer uma linha! Não! De três blocos! Tá bom, então... Tá, então vamos lá! Vamos mostrar! Vem logo! Não, vou logo pro seu! Não, primeiro o seu! Não, não, não! Tá! Eu tô indo, tô indo! Tá, vem ver por aqui, ó! Vem ver por aqui! Aqui é a entrada! Tá, a entrada! A entrada! Ó! Ah! Ó as minhas árvores ali! Então, eu utilizei essa parte aqui, aí eu aproveitei! Serviu de decoração! Tem o pavão, é? Não, é! O peru! Gente, aí eles ultrapassaram pra cá! Tá bom! Tem o peru que mora junto com o elefante! E o urso que toma banho junto com as cobras! Ah! Tem aqui os tigres! Ó, ó! E tem os ursos! Ó, quantos tipos de animais? Vários? Eu ia fazer aqui, ó, uma partidinha! Ah, você ia fazer aqui um negócio de vidro, né? Então tá, agora o seu! Tá, vem aqui o meu! Que isso? Vem ver o meu, Vi! Ah, que isso, gente! Cobras! Ó, tá tudo solto os bichos! Ó, tem borboleta solta! Ah, então! Eu vi essa explosão! Ó, o urso que mora junto com a tartaruga! Gente, eu vou botar uma tartaruga aqui! Tá, Vi! Ó, o urso mora junto com a tartaruga! Ah! E aqui as cobras estão saindo pela lateral, ó! Que eu não fechei! Então ela pode picar todo mundo, gente, que vier aqui no zoológico! Ai, que medo! Não vem, não para esse zoológico! Venham para o meu! O meu é de boa qualidade! Tem uns ursos soltos! Você mostrou o meu? Mostrei, ele só! Tá, pessoal! Então deixa aqui nos comentários uma nota pros nossos dois zoológicos! Os nossos três zoológicos! É, os nossos zoológicos, pessoal! Isso, gente! E se vocês gostaram... Já deixa o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Se vocês quiserem mais batalhas de construções aqui de tempo ou não, deixem muito like! E deixem nos comentários sugestões o que vocês querem que a gente faça aqui no Minecraft, pessoal! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, é! Se você não me conhece, eu vou me apresentar! Eu sou a Vitória, mas a Vitória é Mineblocks! Eu sou a Vitória, mas a Vitória é Mineblocks! Eu sou a Vitória!